Eu acabei de ter um dos melhores momentos da minha vida agora, eu tava me divertindo pra caralho Eu tava tomando banho e não sei o que aconteceu comigo, mas hoje eu cliquei num vídeo do Evanescence É assim que se fala, e aí eu curti pra caralho, eu não imaginava que era assim Não é o tipo de música que eu gosto, não é o tipo de música que eu escuto, mas não sei o que aconteceu comigo Eu fiquei a tarde inteira ouvindo Evanescence E aí eu baixei o CD, botei no meu iPod, foda-se, levei pro banheiro Botei a todo o volume e fiquei no box, pulando Depois quando acabou o banho eu saí, tava tocando I'm going under E eu tava, eu, literalmente, eu tava pelado com a toalha enrolada no pescoço, sabe? Caindo assim na frente do pescoço Pulando e tocando guitarra imaginária Com a minha pingola balançando, eu tava me olhando no espelho, eu tava achando divertidíssimo aquilo Tava sendo um dos melhores momentos da minha vida essa bobagem E aí acabou a música Ficou um silêncio no banheiro e eu fiquei parado Olhando pro espelho Pensando, o que que eu tô fazendo? Pelado, me olhando com a toalha caída no meu pescoço A pingola de fora, um silêncio E eu, o que que foi isso? O que que aconteceu agora? E aí voltei pra minha tristeza comum E eu já pensei daquelas pessoas, sabe? Pessoa que fala Ah, tu tem que fazer o que tu gosta de fazer da tua vida Tu tem que encontrar alguma coisa que tu gosta de fazer Ah, então é isso que eu tenho que fazer da minha vida Dançar Evanescence pelado no banheiro, isso? Que eu vou fazer da vida? Então tá, pode ser, eu não me importo Hoje eu quero contar uma história pra vocês Algumas histórias Vou contar a história de quando eu perdi a virgindade Ou de quando eu não perdi a virgindade Eu tinha uma namoradinha Há uns 15 anos E aí A gente passou umas duas semanas até Demorou duas semanas Foi a perda de virgindade mais demorada da história da humanidade Tomando uma água aqui Demorei umas duas semanas pra conseguir comer ela Ela era virgem, eu era virgem Aí A primeira vez que a gente foi fazer O que aconteceu, cara Eu não achava o buraco Eu não sabia onde é que eu tinha que enfiar meu pau É, basicamente isso Eu não sabia onde é que eu tinha que enfiar a porra do meu pau Eu não sabia E aí, sei lá Isso aí ficou nessa função aí vários dias Eu não encontrava o buraco Ela ia embora, voltava No outro dia eu não encontrava o buraco Eu ia embora, voltava, eu não encontrava o buraco E aí, obviamente Sei lá, eu tinha Meu grupo ali de três amigos na escola E eu falei, cara Não tá dando Porque eu não tô achando o buraco E aí, não sei Essa história se espalhou por aí E aí começaram a rir de mim no Orkut Começaram a rir de mim no colégio O ex-namorado da minha Da guria Ficou sabendo e começou a tirar sarro de mim Que eu não achava o buraco E eu comecei a me achar o cara mais fracassado do mundo Eu comecei, eu fiquei triste Fiquei me achando um merda Aquilo ali acabou com a minha adolescência Essa bosta aí E aí Eu tava pensando nessa semana Nessa situação Cara Eu tava certo na situação, cara Eu Eu era virgem Eu não conhecia o corpo de uma mulher Eu tava certo Eu não tinha que saber onde era o buraco mesmo Eu tava correto A minha parte eu fiz Que era o que? Pinto duro e vontade de comer Essa é a minha parte no negócio, querida O buraco é teu Tu vai me dizer onde é que ele é Tu me diz Ele é aqui Eu enfio ali Acabou Eu não tenho que ficar descobrindo nada no teu corpo O corpo é teu Tu sabe onde é que tá cada buraco no teu corpo Me diz onde é que é Eu enfio essa merda E ficou todo mundo rindo de mim, é claro E eu tava pensando Cara Tinha que rir dela Ela que não Ela que não sabia onde é que era o buraco dela E o corpo é dela E eu tava correto Quer dizer Quando por exemplo Tu vai Tu vai num lugar da cidade Onde tu não conhece muito bem Ah, tem que ir num certo lugar Fazer alguma coisa Mas é num lugar que tu nunca andou na cidade Tu nunca foi naquele lugar E tu precisa chegar num lugar Dentro desse lugar Que tu não sabe onde é que é Que tu não conhece O que tu faz? Tu pergunta pras pessoas que moram ali Tu pergunta pras pessoas que são donas de casas da região Ah, onde é que é o lugar tal? Onde é que é o buraco? É isso que tu faz, né? E Tron vai rir da pessoa Ah, Tron sabe onde é que é o lugar Não, eu não sei onde é que é Porque eu nunca estive aqui É que nem o cara que vai Vai explorar uma caverna de mina E sei lá Nem existe isso Mas Sabe? O cara vai Explorar aquelas cavernas lá De mina Lá no No faroeste No velho oeste Lá os cowboys E aí o cara chega lá E o cara não consegue achar o tesouro Aí vão rir dele Ah, Tron sabe onde é que é o tesouro? Trouxa É o dono da mina Que sabe onde é que é o tesouro Vai rir dele Ah, Tron sabe onde é que é o tesouro? Trouxa Tu é muito burro Tu é muito fraco Tron sabe onde é que é É claro que eu não sei Eu tô vindo a primeira vez aqui Tu é o dono da mina? Então tu me diz onde é que é o buraco dessa porra Que eu vou enfiar meu pau agora nessa merda É claro que não É claro que não Quem levou a culpa é eu Porque o homem sempre se fode O homem sempre se fode Se o homem Se o homem É que mulher é uma merda também Eu tô de saco cheio Que pode achar que é misoginia Vai tomar no cu Eu tenho o direito de achar uma merda tudo Eu acho uma merda E não é a privilégio de vocês também Não é só as mulheres que acham uma merda Eu acho tudo uma merda Homem também é uma merda Mulher é uma merda Tudo uma merda Hoje eu tô falando de mulher Vai tomar no cu Então quer dizer O cara faz a sua parte Que é pau duro A minha parte é o meu pau O meu pau tá aqui, tá duro A tua parte O buraco é teu Tu me diz O meu buraco é aqui E aí Se ela não sabe onde é que é o buraco dela Porque mulheres são inseguras São frígidas São fracas Não conhecem o próprio corpo E ficam pagando de vadias por aí E não sabem porra nenhuma de nada E aí eu já tava pensando mais Quando o cara brocha na transa Quando o cara brocha é o que? É o que? Ah, ele é brocha Ele é gay Ele não tem pegada Quando a mulher brocha Ah, ele é gay Ele não tem pegada O homem tá sempre... Então quer dizer Querida Se eu brochar A culpa é tua A culpa é tua A culpa é tua Ah, ele brochou Ele é gay Ele não tem pegada Não, é tu que não sabe Pegar no meu pau direito É tu que não sabe Fazer um boquete babado É tu que não sabe Se mexer na cama direito Parece uma... Parece um... Um siri retardado É tu que é uma merda Mas aí se o cara fala isso Ele é o quê? Ele odeia mulheres Ele é misógino Ele... Ele é louco Ele é psicopata E se a mulher rir do homem brocha Ah, que engraçado Ha, ha, ha Brocha Não sabe onde é que é o meu buraco O buraco é teu Tu me diz onde é que tá o teu buraco Que eu enfio essa merda aqui No teu buraco E acabou Essa porra toda Muita gente me manda Muita gente não Algumas pessoas me mandam Desde que Começaram a descobrir esse podcast Que as pessoas me mandam mensagens Falando sobre as suas vidas Meio que desabafando assim E muita gente Me manda Mensagem Muita das coisas Que as pessoas escrevem Nas mensagens É que Elas não Problema com mulheres As pessoas tem problema E elas não conseguem Ah, elas ficam tristes Porque elas não conseguem Ah, eu nunca namorei Da minha vida Eu tenho 20 anos E nunca namorei E eu queria namorar Porque eu tenho uma colega Na minha sala Esse tipo de coisa Aí eu Sei lá, cara Eu vou te falar Vou falar a verdade Namoro é uma merda Namoro não vale a pena Tu tá bem assim Tu tá bem assim Fica Não te preocupa com isso Que tu só vai enlouquecer Porque A gente não Já vamos falar aqui Muita gente fica falando Pra mim Tipo me apoiando As pessoas que gostam Das coisas que eu falo Elas escrevem Ah, é verdade Sei o que tu falou Se tu fosse rico Eu falei num vídeo Eu falei num vídeo Eu falei num vídeo Que eu Tinha uma guria Falando pra mim Que mulheres sentem Mais tesão que o homem Eu falei que não E aí Eu falei que não Eu falei que eu sinto Mais tesão que ela E ela disse que não Que as mulheres sentem Mais tesão que o homem E eu falei Então vamos transar agora E aí ela fez cara De nojo pra mim E fez cara de cu pra mim E aí tava a prova De que eu sinto Mais tesão que ela E aí um cara disse É isso aí Se tu fosse rico O único jeito dela Transar contigo Se tu fosse rico Não Aí vocês já estão enganados Já num ponto Não tem nada a ver Isso aí É abobrinha Ah, mulher gosta De homem rico Não Mulher gosta de homem poderoso Seja lá o poder Que o cara tiver Se o cara Se o cara for um rockstar Se o cara for um ator Se o cara Sei lá O cara pode ser um chinelão De merda Que vai de chinelo Pra aula Fudido Mas se ele for malandro Se ele tiver poder Se ele for fudido A guria A guria vai até Num barraco de merda Cheio de barata Dar pra ele Esqueçam isso Isso é questão De ser ou não ser Não adianta Se tu for um mangolão Se tu for um abobado mental Tu pode ter o dinheiro Que tu quiser Tu não vai conseguir mulher Só comprando Que todas são, né? Mas vocês entenderam O que eu quis falar Então Então tentem Se livrar disso, cara De Ah, eu tenho Eu tenho que fazer isso Pra agradar a mulher Tem que fazer isso Elas gostam disso Então Eu vou ficar triste Porque eu não tenho isso Eu não tenho o que elas gostam Foda-se Foda-se Tu não precisa de uma namorada Namorar uma merda Tu vai ter que aguentar Um monte de bosta Tu vai ter que conhecer Os pais dela Tu vai ter que aguentar mania Tu vai aguentar um monte de merda Tu vai aguentar coisa pra caralho Vai ter que Vai Sabe? Sabe? O que que tu gosta de fazer? Por exemplo Fim de semana inteiro Tu gosta de jogar videogame A madrugada inteira Se tu começar a namorar Tu Esquece isso Tu nunca mais vai fazer isso Então O que eu já falo Se tu tem dinheiro Se tu tem um trabalho Guarda um pedaço de salário Vai numa prostituta Toda vez que tu quiser transar Vai uma vez por mês Tu vai economizar Porque com o namorado Tu vai gastar muito mais Tu vai se incomodar muito mais Tu vai gastar mais Tu vai se incomodar mais O sexo é uma merda Essas gurias Essas gurias Que vocês veem por aí Em foto No facebook Na faculdade No colégio São tudo frígidas Não sabem fazer Não sabem Não sabem Se assustam com a piroca Tem nojo de piroca Não faz anal Não faz oral Não deixa gozar Não faz porra É uma merda Esquece isso aí Foda-se namoro Namoro é uma incomodação do cacete Então Fica livre disso aí Esquece Esquece Tu não é derrotado Por jogar videogame Sexta-feira de noite Não é Tu é vencedor Derrotado é o cara Que tá pagando 50 reais Pra ir numa merda Numa festa Pra beijar na boca Uma otária Uma otária Que vai beijar outros Cinco minutos depois Que ele sumir Toda-se Não assim Foda-se Eu sou exceção Eu sou a mulher exceção Eu jogo videogame E uso óculos de nerd Não tu não é Tu é vadia Igual a todas as outras Foda-se Porque hoje em dia Tá tudo corrompido Tá tudo uma merda Essa geração é um lixo É um lixo Todas as gurias São vadias Hoje em dia Todas Não existe Não existe Ai mas tem uma na minha sala Que ela é fofinha Que ela é que Não é Não é Não é Não é Ela tá aposicionada Pelo cafajés da sala Esquece 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 Tem gente que nasce Pra uma coisa E tem gente que não nasce Pra essa coisa Nós não nascemos Pra isso Foda-se Bate uma punheta Joga videogame Vai no puteiro E volta E fica de boa E foda-se Essas mulheres Foda-se E só pra deixar claro Eu também tenho meus momentos De insegurança Eu também tenho meus momentos De puta que por essa guria Linda pra caralho Mas aí eu lembro Que ela caga Ela caga Que nem eu Ela arrota É uma merda Eu tenho Eu tenho amor platônico Pela Avril Lavigne Há anos Eu tenho amor pra Há anos É uma merda Eu fico encantado É uma bosta Quando isso me pega Eu sonho com ela A noite inteira Eu sonho que Que eu tenha uma banda Do caralho E ela tá na plateia Olhando eu Tocando com a minha banda E me achando do caralho E depois eu namoro ela E é uma maravilha Mas isso aí tem que ficar Só na cabeça E não pode fazer mal Eu sei que faz Faz mal pra caralho Porque nós homens Somos Nós crescemos Ordenados A A A agradar as mulheres Foda-se Foda-se É uma merda É uma merda Não namora Não casa Não casa Pra que que tem que casar Pra que que tem que casar Não casa meu amigo Não casa Gente me falando Ah o meu sonho é É casar E ter filhos Não Não Isso vai destruir a tua vida Não 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 Vive sozinho Vive sozinho A melhor coisa que tem É viver sozinho A gente tem que É uma merda Eu também não tenho nada Mas a gente tem que achar Alguma coisa que a gente gosta de fazer Eu gosto de dançar Evânio e ser os pelado no box É isso que eu gosto de fazer Se isso me desse dinheiro Eu tenho que achar outra coisa Que me sustente Se eu não achar Eu vou ter que Ser escravo de uma empresa É isso Mas pelo menos Tenta tirar todas as merdas Que Já é uma merda Ter que Não ter talento pra nada E ter que trabalhar numa empresa Que tu não quer Num negócio que tu não quer Só pra ganhar um salário No final do mês Que tu não quer Pra comprar merda Que tu não quer É uma merda É uma merda Mas não piora isso Cara Não casa Não tem filho Que isso vai piorar Vai piorar Vai piorar tudo Vai piorar tudo Isso vai É um problema Bônus dos problemas Tenta deixar O menor problema possível Que é trabalhar Numa empresa Que tu não quer Esse é o menor problema possível É o problema Que não tem como escapar dele Nós todos vamos ter que fazer isso Porque nós todos Somos fracassados Sem talento pra nada Então nós vamos ganhar dinheiro assim Sendo escravo de uma empresa É isso que nós vamos fazer Agora O resto do tempo Não Tem que Tem que ter o resto do tempo Que tu não tá nessa merda Essa empresa Pra ti Cara Faz o que tu quiser Joga videogame E quando tiver vontade de transar Vai no puteiro E transa Não casa Não tenha filhos Que filho é só despesa Já tem gente demais no mundo A gente não precisa de mais gente no mundo Acabou Acabou Chega Parem de ter filho Só pra exibir Para de ter filho Porque tu é inseguro E tem que ter um filho Porque as pessoas dizem Que é legal ter filho Para de ter filho Não tenha um filho Não casa Primeiro lugar Que casar é uma merda Que as leis do casamento São todas umas bostas Tu só vai se fuder Sendo homem Tu só vai se fuder no casamento Não casa Esquece isso Esquece a aprovação feminina Esquece Esquece Se tu é gordo pra caralho Foda-se Elas não querem Foda-se Foda-se Dá o dinheiro pra uma Tem uma mulher ali Que diz Por 200 pila Eu chupo a tua pisa Vai lá e dá 200 pila pra ela E recebe um boquete Bom pra caralho E foda-se Que as outras As civis As comuns Elas não falam O que elas querem Tu vai ter que Ficar descobrindo O que elas querem Pra ela chupar a tua pisa Então Pula esse jogo Esse jogo infernal Esse jogo mental De calça ao tesouro Pega os R$100 Tu quer R$100 Pra chupar a minha piró Então tá aqui Os R$100 E acabou Então eu vou contar Três histórias agora Pra vocês verem Como é uma merda A relação com mulher É uma merda Não tem nada de especial O sexo é uma merda Pra quem não fez sexo ainda Eu já vou dizer pra vocês O que é o sexo Deixa eu pegar Nas minhas anotações Aqui que eu tenho Pra falar a verdade Eu tô escrevendo coisas No meu material Pra não esquecer Porque eu esqueço Eu tenho muita ideia E esqueço Tá aqui ó Sexo é uma merda Primeiro lugar É muito esforço Pra nada Tu vai ter que fazer Uma caça ao tesouro Pra depois comer Uma guria meia tigela Que não sabe transar direito Então se tu nunca transou Se tu é virgem E tu fica preocupado com isso Ah eu preciso transar Eu sou Ficar com esse negócio na cabeça E atrás de mulher O tempo inteiro Se encantando com todas as mulheres Que passam da frente Tentando agradar elas Eu vou te falar Como é que é o sexo Como é que ele termina Sai uma gosma De dentro de ti Cai em cima dela E aí tu tem que ir no banheiro Com a bunda de fora Pelado Se sentindo ridículo Aí tu pega o papel higiênico Aí tu limpa ela Porque tá cheio de porra nela É uma situação nojenta Quem é que quer viver isso Ninguém quer viver isso E é um fedor também Um fedor do cacete E depois Tu quer ficar na tua cama de boa Não, não vai ficar na tua cama de boa Vai ficar naquele entojo Do teu lado Te encher de saco Segundo lugar Se tu gozar dentro Vai nascer uma merda De uma criança E tu tá fudido E além de ter que limpar A xereca dela toda Cheia de porra Que não é nada legal O sexo é feio Pra Se fazer sexo É feio pra cacete É uma das coisas mais feias Que a natureza já inventou Pra fazer sexo Então para 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 com isso aí Vamos voltar ao material de hoje Meu Deus Esse aqui é do vídeo Do outro vídeo Então eu vou contar Três histórias Dezessete minutos Já foi Vamos tentar E até os treinos Uma certa época Da minha vida E eu tava Ficando com uma guria Igual a essas idiotas Que vocês encantam Uma idiota Que fica pagando De prostituta No Twitter Ele fica escrevendo Que faz e acontece Fica escrevendo O nome de ator famoso No Twitter E dizendo Sabe A Ashton Cutcher Vem aqui agora Que eu te quero Na minha cama E aí eu penso assim Cara Se comigo Tu não consegue Pegar meu pau Se comigo Tu tem medo De dar pra mim Imagina se tivesse O Ashton Cutcher Na tua cama Me diz Sua idiota O que que tu ia fazer Com ela Com ele O que que tu ia fazer Nada Nada Sabe por que? Porque tu tem medo Porque tu não sabe Tu não sabe Tu não sabe Pegar a pista Tu não sabe Fazer nada Sabe o que eu tava pensando Já volto pra história Se eu fosse gay Cara Se eu fosse gay Minha vida seria Muito melhor Sabe por que cara? Porque o homem gosta De sexo Mais que mulher E se tu é gay Se tu é gay Tu gosta de um sexo Que também gosta de sexo Tanto quanto tu Então Não tem frescura Se tu é gay Tu transa Tu transa a hora que tu quiser Porque homem E homem quer transar Que vamos transar A gente é gay Vamos transar Vamos transar Tô louco pra transar Eu tenho tesão pra caralho Vamos transar Gay É gay Chupa a piroca Dá o cu E nós heterossexuais Temos nos foder Pra conseguir uma mísera transa Então Se eu fosse gay Eu já teria transado pra caralho E aí sempre tem um idiota Ai tu é gay Então por que que tu não vira gay? E é sempre o cara Que é contra a homofobia E diz que ser gay Não é uma escolha Nasce assim As mesmas pessoas que falam Que ser gay Não é uma escolha Que a pessoa nasce assim Falam pra mim Então por que tu não vira gay Quando eu falo que eu seria mais feliz Se eu fosse gay? Então quer dizer Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vocês são tudo idiotas Daí tava com essa guria Tava ficando com ela Ah meu saco E aí Aí a gente combinou de ir no cinema Brilhante ideia Eu vou gastar Eu vou gastar 50 reais Pra que? Pra ficar te beijando Numa sala escura Eu Sabe o que eu fiz? Eu não desperdicei meu dinheiro Eu paguei 30 reais E vi o filme inteiro Não olhei pra cara dela Quero que se foda Eu não sei lidar Nessas situações Eu não sei como vocês conseguem Ir de casalzinho No cinema Eu fico brabo Eu fico brabo Eu não sou palhaço Eu vou pagar 30 reais Eu não vou pagar 30 reais Pra te beijar na boca Foda-se Eu vou Eu paguei meu filme Eu vou ver o filme agora Vou ver o filme agora Eu me encho o saco E aí eu ignorei ela A noite inteira Porque tava uma merda Porque eu não queria aquilo ali Eu não queria Eu não sei que eu tava ali Na verdade eu sei Porque o meu instinto ridículo Tava me mandando ir ali Porque ele tava Ele tava vendo Uma possível parceira sexual Pra reproduzir a espécie E aí eu fui na merda E enchi o saco E quando eu cheguei Ela pensei Quer saber? Foda-se essa guria Eu vim aqui Agora eu vou ver o filme Depois eu vou pra casa Foda-se Vou fingir que ela nem tá do meu lado Dito e feito Foi isso que eu fiz Aí depois Fui pra casa Ela foi pra casa dela E aí deu meia hora No Facebook Entrou uma mensagem enorme Assim Ai tu foi grosso comigo Hoje Tu 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 não me deu atenção Hoje Tu Ai Eu pensei Cara eu não preciso passar por isso Eu não preciso passar por isso Então foda-se Eu falei Tá bom Beleza Foda-se Vai tomar no teu cu Foda-se Vai embora da minha vida Some daqui Cara não sei O cara que não tem paz na cabeça Nunca vai conseguir Sei lá Sei lá E teve outra Outra guria Tá Da minha faculdade A gente praticamente combinou A gente combinou Pessoalmente Por telefone E pela internet A gente combinou Que a gente ia numa festa E a gente ia ficar Tava combinado Combinadíssimo E eu Cara é uma merda Porque eu não queria Eu pensei Cara eu vou sair da minha casa Pra ir num lugar Pra beijar essa guria na boca Pra quê? Pra quê? Porque eu vou ficar aqui Jogando FIFA E aí o meu instinto irracional Ridículo Falou de novo Vai lá Vai lá E vamos procriar Essa merda Essa espécie Que já tem 10 bilhões de pessoas do mundo Mas vamos lá E vamos procriar Essa espécie Vamos lá Vamos lá É foda Eu ouvi o pau É foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não interessa o que Vamos lá Vamos lá Esse é o meu pau falando O pau de todo mundo falando Vai lá Vai lá Então o grande segredo da vida É tu saber Combater o teu pau E aí Tá combinamos então Vamos lá Vamos lá É vamos lá Chegou o dia E fui lá Entrei naquela merda Achei horrível Eu entrei lá E pensei Por que que eu tô aqui Olha um monte de gente Se esfregando Música alta Eu tava odiando tudo Que tava acontecendo Naquele lugar Eu fiquei escorado Num canto Eu fiquei num canto Escuro Eu fiquei num canto Escuro Olhando pras pessoas Com nojo Imaginando uma chacina Imagino chacina Pra caralho Imaginei eu Com metralhadoras Dentro daquele lugar Imaginei que aquilo lá Era boate de Santa Maria Que aquilo lá Ia pegar fogo E todo mundo morrer Inclusive eu E aí pensei um monte de coisa E aí Ai meu Deus Cadê essa guria Cadê essa porra Nessa guria E daí ela me aparece E Ai por que tu fica Que tá aqui No canto escuro Por que que tu não Tu não gosta de dançar Por que que tu não vai Ali no meio Eu falei É eu adoro dançar Tu não tá vendo Que eu tô no canto escuro Da boate Quer dizer Tu não tá vendo Que eu não gosto De dançar Por isso que eu tô No canto escuro Ela falou Vamos pra lá Que eu tô lá Com minhas amigas Eu falei Puta que pariu Vamos lá Aí foi lá Passar por um monte De gente Todo mundo de gente Se empurrando Gente dançando Cheguei no canto E aí eu pensei Tá e agora O que que eu faço Eu vim aqui Pra beijar essa guria E agora O que que eu faço Eu tô aqui Nesse lugar E agora Eu pego ela E beijo Eu pego na mão dela Eu olho pra ela E dou um sinal O que que eu faço Eu não sabia o que fazer Sabe o que eu fiz Eu fui embora Sem nem dar tchau Pra ela Ela tava parada ali E aí eu sumi E fui embora E aí eu tava chegando em casa Eu toco meu telefone Alô Onde é que tu tá Ah tô chegando em casa Ah não Por que Que merda É Chegando em casa Eu não sei o que fazer É um saco É um saco Toda mão de obra Que eu fiz Só pra poder te beijar E além do mais Eu tenho que chegar lá E aí eu tenho que Eu tenho que desenvolver Uma situação Pra conseguir te beijar Sendo que a gente já combinou Que a gente vai se beijar Então quer dizer É uma merda É uma merda É uma merda Eu tinha mais coisa Pra falar hoje Mas como eu já extrapolei Toda a porra do tempo Então foda-se isso E eu só quero falar Se alguém ouviu até aqui Que tem gente que ouve Tem uns 80 views aí Eu quero falar aqui Escrevam aí Nos comentários Tem gente que me manda mensagem Então eu vou Eu vou deixar aberto aqui O saco cheio pra vocês Mandem Sei lá Se vocês quiserem perguntar alguma coisa Se quer desabafar Se quer perguntar O que que eu faço Ah, tem essa situação aqui Essa situação aqui com essa guria O que que eu faço E quer me perguntar Eu gosto dessas coisas Eu gosto desse assunto E eu sou o cara mais foda Do Brasil Pra responder essas coisas pra vocês Todas as questões Que vocês tem na cabeça de vocês Eu vou responder Porque eu sou foda pra caralho Porque eu tenho as minhas próprias questões Na minha cabeça Que eu não consigo responder Mas de alguma forma Eu consigo responder de vocês Então se vocês tem alguma pergunta Sobre Não, não Nada de bobagem Pergunta Conta uma situação Uma história O bagulho Foda pra caralho E eu quero ter material Porque daqui a pouco Minhas ideias vão todas esgotarem Eu não vou saber mais o que fazer Aqui nessa merda Eu gosto de fazer Então me manda aí Tem alguma Sei lá Tem alguma coisa pra perguntar Pergunta aí Que no próximo Eu leio E respondo E vamos Vamos filosofar sobre a vida aí Agora em vez de me mandar Pessoalmente Pro pessoal Uma mensagem Perguntando uma coisa Mandem anônimo aí Nos comentários Dessa merda E aí no próximo Eu respondo Os interessantes aí E vamos lá E vamos lá I'm going Agora eu vou voltar Pra ouvir Evanescence E chorar Que nem uma bicha louca Tchau, tchau